Bom, mas fique tranquila que isso vai passar e você vai voltar ao normal e vai ficar magrinha do jeito que era antes, né? Bom, então assim espero. Eu não acredito, a minha Kitty. Eu perdi a minha Kitty no hospital e não consigo encontrá-la. Estou muito triste, Maxinho. Sim, tá bom. Você tá muito triste, mas tá chorando sem lágrimas, Marilyn. Bom, deve ser por toda a angústia que você passou, com certeza você se esgotou. Então eu vou te deixar em paz, tá? Pra você ficar um pouco sozinha, tá? É... Não, Max. Eu vou. Max, Max, não. Você já vai embora? Sim. Não. Claro. Você vai atrás da Daisy, porque agora eu estou sem lágrimas, porque elas se acabaram. Não, não, não. Olha só, Marilyn. Eu adoro o seu coração sensível, mas eu acho que agora você precisa ficar sozinha. Calma, calma, certo, Marilyn. Tá bom. Calma, calma. Vou te deixar em paz pra você ficar um pouco sozinha, tá? Não, não. A gente se fala, tá? Tchau. Tchau.